Fala A gente aqui tá em Campo Bom, por quê? A gente veio em Campo Bom fazer uma matéria pro Patrola E aí eu aproveitei pra mostrar pra equipe a rua Que eu passei toda a minha infância Tô quase chorando de emoção Porque minha avó morava naquela casinha ali E... Nossa, eu passei tanta coisa A gente vai ser atropelada aqui A minha avó Maria e o meu vô Adão Moravam nessa casinha aqui, ó E eu passei a minha infância toda Vindo passar os finais de semana E as férias aqui nessa casinha Que obviamente agora moram outras pessoas Tô morrendo de vergonha, tomara que isso não abra a porta E assim, abriram Oi, tudo bom? Tudo bom, como é que o nome? Alexandra Alexandra, vem aqui um pouquinho Tu conhece essa menina aqui? Sim, a Rodaia A Rodaia, tu sabe quem é que morava nessa casa aqui? A avó dela, isso mesmo Como é que tu sabia? Dezoito anos? A mãe morava lá na última casa, né? Daí a minha avó Daí eu morava aqui, né? Eu casei Bom dia E tu é filha? É, minha filha mais forte Amor, deixa eu te dar um pouco de tudo bom Momento de emoção Gente, é tudo meio frio, então Que loucura E a mãe te trata bem? Tá um beijo Todo mundo bem, todo mundo tranquilo Ai, que bom Ai, que bom Que bom Que bom O Daí eu também O Daí eu moro aqui em Sol Leopoldo ainda Ah, é? E eu moro em Porto Alegre Por causa do trabalho E tal Ontem é aniversário da Kátia até É A Kátia e a mãe agora moram em Sapiranga Certo Certo Que legal te ver Que bom te ver Quanta coisa que a gente fez aqui, né? A gente brincava, gurinha Eu tava dizendo No jogo do Inter Nós corria essas quadras Que nem uma louca Com as bandeiras, né? E eu tava contando pra Flavinha Da Praça da Esquina Que era a nossa, né? Era a nossa Eu subia na árvore Quando a avó queria me bater com a cinta Eu ia correndo lá E subia na árvore Pra ela não me bater Com o dia É, que legal Que legal Cara, que loucura isso Nossa Que bacana Que bom ver você Fiquei com Quase chorei Quando eu entrei na rua Porque tudo tão diferente Mas a gente lembra ainda É, muita coisa mudou A fábrica fechou A Pracinha Aqui fechou a fábrica? Já, há dois anos É mesmo? A Pracinha A gente não pode mais ir Não pode na Pracinha Outros donos agora Estão nos manchando Acho que até não Construir prédios, né? Cara, impressionante Olha lá os meninos chamando Eu vim fazer uma Tchau um in PRODUE Tchau um in PREDU